Sandro Show, o magnata do forró Tô de repente, quando chegou em minha vida Tanta batão a batida, fiz mais ela colorida A gente tinha tantos planos parecidos Alguns deles proibidos, de você ficar comigo E de repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito, que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até nós nos bloqueamos Tantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena dor Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena dor Esse marido tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena dor Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena dor Esse marido tá morrendo de saudade, amor Eu não devia, mas confesso que eu estou A gente tinha tantos planos parecidos Algo deles proibidos, de você ficar comigo De repente você mudou De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito, mas confesso que eu estou Eu não acredito, que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até nós nos bloqueamos Tantas vezes nos perdoamos Saudade da minha pequena dor Eu não acredito, mas confesso que eu estou Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena dor Esse marido tá morrendo de saudade, amor Eu não acredito, mas confesso que eu estou Eu não acredito, mas confesso que eu estou A gente conversa sem usar as palavras Só pelo olhar Quando se aprende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Faz loucura como amante Pergunta onde estou, com o que eu saí Mas nosso compromisso é de pintante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O moço desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O moço desapegado A gente conversa sem usar as palavras Só pelo olhar Quando se aprende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Faz loucura como amante Pergunta onde estou, com o que eu saí O nosso compromisso é de pintante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O moço desapegado O moço desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O moço desapegado Oh, 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 oh Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Se eu tô perdendo tempo não tô recusando O pobre abadão é você Tenho receio de me envolver Outra pessoa fazer meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de se entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Outra pessoa quer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo não tô recusando O pobre abadão é você Eu tenho medo de me envolver Quanto a pessoa fazer meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Quanto a pessoa quer me usar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Toda pessoa quer me usar Eu tenho medo de me amar Aperta para o nosso encontro Minha noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava tão carente Pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando tem vontade Me sentir saudade Me sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Em cima da cama Que a gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando tem vontade Me sentir saudade Me sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Em cima da cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite Tô aí pondo Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que estou Te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando tem vontade Me sentir saudade Me sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Em cima da cama Que a gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando tem vontade Me sentir saudade Me sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Em cima da cama Que a gente faz amor 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 Dançando o show Bomba de carta do vó Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta pro seu medo Esse seu namoro Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta pro seu medo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar Pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu quer voltar Pra minha cama Então pra que tu se engana Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí É com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta pro seu medo Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta pro seu medo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar Pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar Pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira A cidade inteira Seu Sandro Show Cada minuto e segundo Longe de você Me falta a chão Me falta a vontade De morrer De morrer Quantos minutos e segundo Sem nenhum momento Só penso em você Eu quero que você Eu quero que você Intenta Que nada é maior O meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Nem o infinito Poderá nos atingir Nem as estrelas Nem o infinito Poderá nos atingir O que eu sinto por você Canta minuto e segundo Longe de você Me falta a chão Me falta a vontade De morrer De morrer Quantos minutos e segundo Pra te encontrar Sentir o seu carinho Pra te amar Pra te amar Mas os minutos Se transforma em muitos Aí eu penso que o dia O dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico louco, fico doido Desse apartamento Não consigo te esquecer Nenhum momento Só penso em você Eu quero que você Intenta Que nada é maior Que nada é maior O meu amor por ti O meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Poderá nos atingir Poderá nos atingir O que eu sinto por você 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 Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar o seu histórico E não sinto saudade Quero curtida Quero vontade de ver De beijar sua boca e dormir De coxir e fazer com você Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Com certeza superei Manda, manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Com certeza superei Manda, manda mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar o seu histórico Estou e não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxir e fazer com você De coxir e fazer com você Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Com certeza superei Manda, manda, manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Com certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Manda, manda mensagem outra vez Toca pisadinha Esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa Eu lembro que ela pisa Pisa na minha vida A desamada pisa Dançando show O magnata do povo Tô parado aqui na BR Num tempo na beira da estrada Celular sem sinal de internet A soldado hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração A trilha sonora dos abandonados É por causa do GG E seus templados E quando toca pisadinha Esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa Pisa na minha vida E quando toca pisadinha Esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa Pisa na minha vida A desamada pisa Tô parado aqui na BR Num tempo na beira da estrada Celular sem sinal de internet A soldado hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração A trilha sonora dos abandonados É por causa do GG E seus templados E quando toca pisadinha Esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa Pisa na minha vida E quando toca pisadinha Esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa Pisa na minha vida E quando toca pisadinha Esse toquinho que judia Eu lembro que ela pisa Pisa na minha vida A desamada pisa Sando Show, o magnata do vó Fazer o que se tem o mesmo, ocupar no cartório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem amor próprio Toma as conversinhas, os esqueminhas, as saídinhas Mensagens de montar o celular no sai da mão Virou o pobre irmão Fala comigo, bebê Se não vou ligar, liga até me atender Fala comigo, bebê Se não me bloquear, eu ligo até me atender Fala comigo, bebê Se não me bloquear, eu ligo até me atender Fazer ofício tem o mesmo culpa no cartório Ela descobriu e não deixou barato, ela tem a meu próprio Juntou as conversinhas, os esqueminhas, as saídinhas Mensagem de montão, celular não sai da mão Virou um problemão Fala comigo bebê Se não vou ligar, ligar até me atender Fala comigo bebê Se não me bloquear, eu ligo de outro dedê Fala comigo bebê Se não vou ligar, ligar até me atender Fala comigo bebê Se não vou ligar, ligar até me atender Fala comigo bebê Se não me bloquear, eu ligo de outro dedê Fala comigo bebê Fala comigo bebê, se não me bloqueia eu ligo de outro DDD Alô, ex-amor, já te superei, eu quero fazer amor A gente já não tá mais junto, acabou Acabadinho de tudo, mas não é porque eu te esqueci Que não sinto saudade da sua cama, quando eu bebo da saudade Alô, ex-amor, já te superei, eu quero fazer amor Alô, ex-amor, já te superei, eu quero fazer amor Dá aquela descedinha, por favor Dá aquela descedinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela sombridinha, por favor Dá aquela sombridinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é porque eu te esqueci Que não sinto saudade da sua cama, quando eu bebo da saudade Alô, ex-amor, já te superei, eu quero fazer amor Amor, ex-amor, já te superei, eu quero fazer amor Dá aquela descedinha, por favor Dá aquela descedinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela sombridinha, por favor Dá aquela sombridinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Tratando o show O magnata do vó O que foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma só base pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou as sete, já passou das onze Pensa que eu não te vi passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Me diz pra onde vai aquele mototaquecista Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia O que foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma só base pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou as sete, já passou das onze Pensa que eu não te vi passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Me diz pra onde vai aquele mototaquecista Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Me diz pra onde vai aquele mototaquecista Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Sandro Show, o magnata do forró Algo em seu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto E bater se meter forte e eu de ter que ser descerto E enxergar seu sentimento que, teoricamente, tinha que ser Apenas o objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amor te quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amor te quer ser algo mais Quando o amor te quer ser algo mais Mais do que seu amor selvagem Quero ver te acordar sem tatuagem Bota eu no seu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto E bater esse beijo forte Onde tem que ser descerto Enxergar o sentimento que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor te quer ser algo mais Quando o amor te quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor te quer ser algo mais Quando o amor te quer ser algo mais Mais do que teu amor selvagem Quero ver te acordar sem tatuagem Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor te quer ser algo mais Mais do que teu amor selvagem Quero ver te acordar sem tatuagem Música 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 Café e amor, são duas coisas que não servem frio É melhor terminar, cada um por si O ponto final, mas esse é o começo, não é o fim É melhor terminar, e não ter mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio É melhor terminar, e não ter mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio É melhor terminar, cada um por si O ponto final, mas esse é o começo, não é o fim É melhor terminar, e não ter mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio